Está no ar mais um Giro dos Famosos. Hoje vamos falar de Larissa Manoela, a protagonista da novela Tim Cúmplices de um Resgate e do filme que estreou em todos os cinemas no Brasil, Carrossel 2, o filme. Vem aí, Carrossel 2, uma aventura na cidade. Larissa Manoela está com 15 anos e é sem dúvida uma das referências para muitas meninas e meninos. Só para ter uma ideia, a jovem atriz possui em seu Instagram mais de 4 milhões de seguidores. Na rede social ela compartilha de tudo um pouco, momentos de carinho com o namorado João Guilherme, tem fotos da paradinha para o lanche com toda a turma e claro, Cenas dos Bastidores da Novela. Como você já sabe, a nossa Larissa Manoela namora João Guilherme, com quem encontra a cena na novela. Ele é filho do cantor Leonardo. O garoto é tão fofo que no aniversário de 15 anos amada, apresenteou com um anel em formato de coração. Olha que amor! João ainda fez uma super declaração para Larissa Manoela nos primeiros minutos do dia. O ator publicou um vídeo no Instagram com uma montagem de fotos dos dois juntos com a música Photograph de Ed Sheeran. Em uma delas eles aparecem se beijando. Vida, meu amor, amor da minha vida, pequena, linda, tum-tum, enfim, muitos apelidos carinhosos, mas todos se referem a você. Larissa, eu te amo muito e sempre vou te amar. Larissa também já fez surpresas fofas para o namorado. Uma delas foi quando João Guilherme atingiu um milhão de seguidores no Instagram. E não para! Com a estreia do filme Carrossel 2, os convites para entrevistas e shows pelo Brasil não param. No longa, ela é Maria Joaquina, vítima de sequestro. Socorro! Socorro! O quê? Toda a turma do Carrossel passa por apuros, terror e tentam descobrir quem sequestrou a nossa heroína. Sem dúvida, será mais um sucesso do cinema brasileiro, não é mesmo? O Giro dos Famosos fica por aqui. Até semana que vem!